Música Bota a bundinha na reta, bota a bundinha na reta Joga a perereca, joga a perereca Ela vem, ela vem Bota a bundinha na reta, bota a bundinha na reta Joga a perereca, joga a perereca Vem correndo, vem correndo Vem perereca Bota a bundinha na reta, bota a bundinha na reta Joga a perereca, joga a perereca Vem dançando na dançada perereca Joga a perereca, joga a perereca Vem dançando na dançada perereca Já é sucesso Joga a perereca, joga a perereca No kawaii, no instagram e no tiktok Bota a bundinha na reta, bota a bundinha na reta Joga a perereca, joga a perereca Bota a bundinha na reta, bota a bundinha na reta Joga a perereca, joga a perereca Ela vem, ela vem Bota a bundinha na reta, bota a bundinha na reta Joga a perereca, joga a perereca Vem correndo, vem correndo, vem perereca Bota a bundinha na reta, bota a bundinha na reta Joga a perereca, joga a perereca Pode vir dançando na dança da perereca Joga a perereca, joga a perereca Pode vir dançando na dança da perereca Já é sucesso, joga a perereca, joga a perereca No kawaii, no instagram e no tiktok Bota a bundinha na reta, bota a bundinha na reta Joga a perereca, joga a perereca Joga a perereca